Agora o Flamengo com o Sofro também gosta, aí eu fui embora, aí eu fui embora, é passeiro, é passeiro, quando chegou lá na, na, aí eu disse, aí vamos embora, meu Deus, aí eu disse, ah, vamos assistir molejões, vai de baixo pra porra, aí eu, sei lá, fruto, igual carro, cabelo, puta, caralho, aí eu me fico, quando chega de manhã, eu tô dormindo em câmera, né, seu ventinho, cadê Heldo, que souber, morre, ele tá comigo, não, é que o sapato disse que virou o carro lá, ela aguiu, e a sua, essa senhora, quando eu chego lá, tá Heldo, tá lá, a xeroquia dele, verde na cura, essa cara, de cabeça pra baixo, umas patrónas pra cima, naquele, naquele lago, na rebelião ali, na, na lagoinha de cima, e aí ele foi ali, aí ele chamou a polícia, ele disse, Henrique tá aí dentro, pô, as polícia desceram dentro lá, pra procurar Henrique, Henrique soeiro com Henrique, pô, que encaixado, acho que ele tava soeiro com Henrique, aí, pô, esse Henrique tá aí dentro, Henrique tá aí dentro, aí os polícia pegou, tirou ele do carro, né, do paredão, aí disse assim, e aí, pô, quem é Henrique, quem é Henrique, tá aí comigo Henrique, aí os caras desceram, as polícia de farda, cuidaram da polícia, brincadeira, e aí foram, viu, cachorro, e aí cadê Henrique, cadê Henrique, os caras entrando por um barro da lama, aquela lama de esgoto, e lá vai, aí quando eu chego, ela aguiu, tá Heldo preso, lá pra levar o quadrado, que tinha, são pessoas sempre que trabalham, mortos de sono, e quatro mães de pô, toda mãe, Serra, como foi o negócio, e aí cara, Maíra, aí, e Henrique, rapaz, esse seu rosto todo, Henrique, de o quê? Cachaça, Miserável, você tá preso Aí ele Cadê meu pai? Cadê meu pai? Aí chega a dizer Meu filho, cadê a Cherokee? Aí quando foram viajando Ele tava de 24, 24 rodas E ele bebeu e deu um valor E ele tá lá Porque disse que morreu afogado